Quem quer tomar banho? Vamos tomar banhozinho? Tá fedorentinho, né? Tá fedorentinho. Tenho 15 dias que eu não tomo banho. Deixa eu cheirar. Fedindo. Última banhozinho, né? Olha só. Antes de tomar banhozinho, tem que olhar os dedinhos e o ouvidinho pra ver se o dedinho tá. Rapaz, que aquele dia você fugiu pra rua. Desobedeceu o papai e foi pra rua. Não pode desobedecer o papai mais, tá bom? O ladrão vai soltar a gente, tá? Deixa eu ver seu dedinho. Tem que ver o dedinho. Porque os bichinhos, meu filho, eles vêm pra cá, pros dedinhos. Olha, ele entra aqui no dedinho, ó. E fica aqui no pedão do seu sanguinho, subando o seu sanguinho. Tem que ver. Ô, meu pai começou a guerra. É guerra? É guerra? Ah, pronto, tá? É guerra? Ô, meu Deus, começou a guerra. Tem que ver se tem bichinho, meu filho. Ô, meu filho. Abraço, papai, abraço, é calmo. Abraço, papai, abraço, é calmo, calmo. Tá muito nervoso. Calmo. Tem que começar a dizer, ó. Papai, deixa pra barriguinha. Deixa pra barriguinha. Deixa pra barriguinha, meu filho. Calma. Começou a manifestação de mim. Deixa eu ver se a barriguinha. Não tem nem o bichinho aqui. Meu Deus, como é que vai ver a barriguinha dele? Meu Deus. Não tem nem o bichinho aqui também. Não tem nem o bichinho. Vê esse cortinho. Deixa eu ver se esse cortinho. Não tem purguinha também. Não tem nada de bichinho, né? Olha só, papai tem que ver. Puginha. Puginha faz uma... As purguinhas vão sugar seu sanguinho. Ela suga. É, papai tem que ver. Papai vai ver não, então. Deixa papai ver. Vai deixar o carpatinho sugar, então. Então tá bom. O carpatinho vai... Tá bom, papai. Mas você não tem nada, né? Ô, meu Deus. Que cachorro afrontoso. Que cachorro afrontoso. Bom, não tem bichinho, não. É, bem cuidado. Não tem bichinho, não. Nem o carpatinho, nem o apurguinha. Não tem nada. Perfeito, né? É, papai. Porque você vem cuidado, né, papai? É, vem cuidado. Vamos olhar então, né? Vamos olhar, meu filho. A duchinha. Tem que olhar com a duchinha, ó. Hum. Hum.